Opa, boa tarde. Opa, senhor, boa tarde. Eu acabei de chegar aqui no tiroteio aqui, estou muito cansado, estava batendo uns preis aí e estou com a minha cabeça quente, queria alguma coisa para esfriar a cabeça, o que você tem aí para servir para mim? Para esfriar a cabeça, senhor, beleza. Vou fazer tudo bem maneiro, só um minuto. Tudo bem. Um pouquinho de glórica, um pouquinho de água de coco, a mexida, a grega, mexe, 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 pronto. Como é que mexida é essa, senhor? Mexida aqui, senhor. Opa, aí sim, vou tomar aqui um brigadão, senhor, vou tomar aqui. Nada, pode ser, senhor. Nossa, muito gostoso, hein? Se tem alguma coisa assim para, um pinho com limão aí para servir para mim, que é um negócio mais quente. Isso. Eita, pinho com limão saindo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter uma mexidinha, graças a mim. É. Coloca um pouquinho de açúcar para mim. Opa, açúcar? Opa, açúcar? Opa. Obrigadão, hein? Valeu, hein? Nossa, o bagulho aqui é forte mesmo, hein? Nossa, estou meio tonto aqui, já. Valeu, muito obrigado, hein, senhor. De nada. Tem uma ficha para jogar um... Ah, tem que pagar? É, me dá uma ficha de fliperama, por favor. Jogar um... Aham. Jogar um Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ah, dá um jeito aí, senão você vai levar pipoca. Vai, rápido, rápido. Parece mal, senhor. Faz com isso. Posso ficar com essa menina, senhor. Não quero nem saber, rapaz. Vai, vigila. Vai morrer, vai morrer. Corre. Corre. Tem cuidado, cuidado, cuidado. Tem cuidado, caralho. Tem que matar. Caralho. Tem que matar. Matei. Uhu. Pedi mandagem, velho. Pedi mandagem, velho. Pedi mandagem, velho. Pedi manda. Sai, então... Pega, pira, pira. Pega aqui, pega aqui. Caralho. Lá no mato. Matei, matei, matei. Ei, ei, ei. Tem mano lá atrás. Sol da pele. Sol da pele. Sol da pele. Tá. Eu tenho, preciso de remédio. Alguém tem, mano? Qualquer um remédio. Alev, tem remédio, alguma coisa? Tem killer, cara. Usa um aqui, nem só um só. Onde você tá? Aqui, ó. O que você tá falando? Valeu. A gente vai ficar aqui, os caras que a gente... Eu tenho... A 10 subir. Eu também tô deitado. Tentada? É. Matei um aqui, Maurício. Cheio de loot. Beleza, vamos matar um aqui também. Vem, vamos morrer, né? Caiu ele aqui. Vem, vem, vem. Ela tá de sub-sauro, velho. Aqui. Matei, mano. Assas. Matei. 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 Tem mais um. Lá na casa de cachorro, Maurício. Tem mais um. 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 ali. Ang ... Matei um, matei um. Oah, Maurício. Morre pro outro. Morre pro outro. Um quartinho do sofá, matei. Dela, op. É aí型ocela. Opa, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo só o cara ligando. Aí é só o meu capacete. Caralho, cês me desculpem. Pega o colete aqui, velho. Pega o colete aqui, cara. Pega o colete aqui, cara. Pega o colete aqui, cara. Então vai, pô, cê matou o cara, cê matou o cara, cê matou o cara. Cê tá gravinho porque levou, levou no capacete? Ele arrancou meu capacete, desgraçado. Ele não tá com 10% agora, mano. Ah, ele matou, eu tô vendo o nick dele e atirei. Opa, velho. Oi, tá vivo, tá morto. Matei. Mano, o SS, 9.6%, velho. O EJF morreu, velho? Ah, o FNCB, aquele clã, mas tá ligado com esse clã aí. Não dá grupo aí, pô. Mano, o cara tá todo, tá ligado. Eu não vou pegar nada, só quero ver, tá? Duas net talker, velho. Ah, desculpa. 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 Vai, vai, bitch. Maurício, você matou um hack, Maurício. Não, não. Esse não é hack. Eu conheço quantos caras. Esse cara vai errar aqui, ó. Vai, vai, bitch. Errai? 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 Errai, não. Errai. Errai, errai. Eu vou voltar aqui pra arregaçar esses caras Eu já tô voltando, filho Eu já tô voltando Cara, mas foi louco agora Aí o Aleph aqui matou pra caralho, mano Tá, ó, tem um sniper aí Tem outro cano de pau Tem uns carinha E uns aqui versus, ó Ô Aleph, aquele cara que matou Eu matei ele ainda, velho É, tem um sniper aí E os 5 carinhas indo pra direção dos snipers, ó Ah, eu matei um e morri aqui dentro Ninguém tá fazendo grupo não, né? Tô vendo, tô vendo Tá vendo? É esse aqui mesmo Corre um pra baixo, segue um pra baixo Cada vez que tá indo pra pedra Nossa, eu não ouvi ele, velho Matei Boa, mole User, join your channel Eu tô sem grupo, velho Tá no lan, tá gente com lan aqui na árvore, mano Cadê o... Matou, matou Matei Matei o outro aqui também Ô, caralho Nossa, mano É o segundo já Que é uma... É, tô ligado É, tô ligado Matei uma sasso Matei, ó Não é isso Matei 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 Boa Tem mais um, tem o outro Tem o outro que ruchou pra frente Tá vontade, tem um, é assassino jogador Caja aí Caguei agora, velho Feidei até, mano Nossa Morte Matei Boa Não, tem uma aqui embaixo O meu jogo tá lá, galera Testemunha aqui, ó Quando eu estiver tirando, é um primo Meu jogo lá Tô fazendo um cara ali Que player aqui Oh, primo Matei um, Jean! Fadei ele! Matei! Boa! Boa! Tem mais um! Vamos fechar os carros! Matei, matei, matei! Matei, matei! Nossa, eu loguei com o cara aqui! O William! O William morreu! O Nune morreu! Eu morri! Eu vou levantar aqui! O William morreu! Quem tá da cor aí? Matei um! Tem mais um! Eu vou! Vou ficar deitado! Ai, vou levar! De lado o Pierre! Você vai matar ele? Do William! Quer apostar? Vou! Ó! Ó! Matei um Sniper! Ó o tanto de loot que tinha aqui! Nossa Senhora! Matei um cara fluíter! Nossa Senhora! Ah, velho!